E fala galera, aqui é o TheBan, no vídeo de hoje vamos falar sobre ele, o Big Time, carinhosamente chamado por mim como Big Fomo. Vamos lá galera, nossa série de Big Fomo é o seguinte, como tá aí no título, como não se lascar com tudo que tá acontecendo aí envolvendo o Big Fomo, tá? Envolvendo o Big Time. Eu tenho falado sobre isso várias vezes, cara, que o jogo teve essa nova mecânica agora, que foi lançado os tokens, e através disso trouxe uma pancada de gente querendo ganhar grana com esse jogo aqui. Vamos lá, ver se consigo sair daqui. Eu vou jogando aqui, cara, eu vou conversando aqui com vocês, passando aqui a ideia, tá? Então vamos lá. Uma galera lançando vários vídeos, dizendo que tá ganhando aí 5 mil conto por mês, 3, por mês não, por dia, 3 mil reais por dia, aí gera aquele efeito Fomo, por isso que gerou aqui o nome da nossa série, né, Big Fomo. Que é justamente por causa disso, uma galera falando que tá ganhando muita grana, aí gera o sentimento de, cara, eu tenho que ganhar esse dinheiro também, Eu também preciso aí comprar minha casa, preciso comprar uma lancha, preciso comprar um jatinho particular, e esse jogo aqui é a chance de eu conseguir realizar todos os sonhos da minha vida, cara. Então eu preciso muito jogar esse jogo e ganhar a mesma quantidade de dinheiro que essa galera tá jogando, tá ganhando, né? Aí chega lá você, sem saber nada do jogo, porque pelo menos eu até agora tô perdidaça ainda, ainda tenho que aprender muito ainda sobre o jogo. Ó, cadê minhas missões, cara? Eu quero saber das minhas missões, bebê, cadê elas? Eu acho que eu ainda tô no tutorial, cara, aqui. Tá meio bugado, porque eu tô gravando, né, o jogo já é meio bugado, porque ele é pesadinho, cara. Aí como eu tô gravando, ele fica mais travado ainda, que é onde você vende os itens, né, ó, por ouro. Beleza, então você, voltando pro que eu tava dizendo, agora apareceu ali minhas missões, né, ó, tenho que ir no portal. Ó, tá tão bugado que tá demorando chegar aqui as partes de onde eu preciso ir, né? Então pro norte, né, sempre o norte é onde tem as... Sempre o norte é pra onde eu tenho que ir, né, cara? Cadê? Eu preciso encontrar esse portalzinho aí, pra eu poder fazer minhas missões, né? Get o portal do fragmento do deserto, tá? Não sei onde é que tá esse portal. Que é isso aqui. É você, bebê. Ó, então enquanto eu procuro esse portal aí, eu vou falando aqui o que eu tava falando, né? Aí você vai no sentimento de... Eu tenho que ganhar grana com esse jogo que tá todo mundo ganhando e eu não? Eu vou lá e vou perguntar o que é que eu preciso fazer, quanto que eu preciso gastar, qual o investimento inicial e quanto que eu vou precisar investir pra eu ter um ganho... É parecido com o dos caras, aí os caras vão dizer. Aí o cara vai lá e diz, cara, tu vai ter que botar aí 300 dólares. Tu vai ter que comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo outro. Beleza, aí tu vai lá e bota os 300 dólares. Chega na hora de comprar... Eita, pra eu ler agora, cara, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar uma pulheta, tenho que comprar ali uns NFTs pra eu entrar no portal. Mas como que eu faço isso? Então tu não entende o jogo, tu não entende a mecânica do jogo e tu acha que tu vai colocar o dinheiro e vai ganhar os mesmos 5 mil contos que a galera tá ganhando todo dia. Será, bebê? Então, cara, a primeira coisa que você tem que fazer pra não se lascar é entender a mecânica do jogo. Você tem que entrar no jogo, joga free. Pra você entender a mecânica do jogo, não existe nada melhor do que você jogar free. Aí o que que acontece? Aí vem lá o efeito fome de novo. Não, mas eu tenho que beber água limpa, cara. Se eu não colocar a casa agora, eu vou perder a oportunidade. Aí, rapaz, pega essa chave, cara. Pega essa chave que eu vou te dizer agora. Aí, não, cara, eu vou perder a oportunidade. Eu tenho que beber água limpa pro jogo, tá pagando bem agora, não sei o que. Então, eu tenho que meter a casa agora pra eu conseguir tirar a grana que eu preciso. Tá ruim de achar o portal, né? Será que tem alguma forma de eu clicar ali e ir direto pra lá, cara? Não sei, não sei onde é que eu acho esse portalzinho, não. Procura ele aqui. Tem que entrar ali nesse negócio de novo. Então, você vai na ânsia. Eu tenho que beber água limpa e tal. Aí, sem conhecer o jogo, sem entender a mecânica do jogo. Você vai lá e acha que tem que colocar a grana e assim você vai conseguir fazer uma grana legal. Não vai, cara. Não vai. Se você não entender como que funciona o jogo, tudo que você precisa fazer pra realmente fazer dinheiro com ele, você não vai conseguir. Então, não sai investindo, cara, sem entender nada. Aí, o que que acontece? Eu tenho falado isso. Tenho falado isso que é preciso ter calma, não entrar assim sem entender nada. Porque a galera que tá ganhando dinheiro com esse jogo aqui, é uma galera que tá jogando jogo há mais de um ano, velho. A galera que tá jogando há mais de um ano. Então, os caras já sabem tudo que tem que fazer, sabem onde é que tá tudo. O cara não sai procurando aqui um portal igual eu tô fazendo aqui, ó, procurando um portal feito maluco. Não sai, porque os caras já sabem onde é que tá tudo, velho. Aí, eu vou colocar dinheiro no jogo. Se eu não tô conseguindo achar nenhum portalzinho ali do tutorial, velho, não vou. Aliás, sei mais nem se eu tô em tutorial ainda, né? Eu acho que tô. Ó, sumiu tudo aqui, bugou. Aí, o que que acontece? Eu tenho falado isso. E quem colocou grana há uns dias atrás, o jogo já nerfou várias vezes, velho. O jogo nerfou drop. O jogo nerfou agora... Vou até pegar aqui, ó. Uma frase que o próprio jogo vai falar, tá? Eu vou pegar aqui. Então, cara, aí o jogo já nerfou. Por exemplo, agora pra você entrar nos portais onde você vai conseguir farmar os tokens, tá? Mais caro. Então, quer dizer, o cara que colocou grana, o cara pegou a grana... Todas as economias que ele tinha. E... Investiu pra conseguir farmar os tokens. Aí, o que que acontece? O cara colocou essa grana ontem, tá? Aí, colocou a grana. Beleza, lindo, maravilhoso. Coloquei a grana, agora eu vou farmar os tokens. Aí, no dia posterior, o jogo vai pra nerfa. Atualiza. Nerfa fica mais caro. Exige mais recursos pra você entrar no portal. Aí, você gastou a grana que você tinha. Colocou pra farmar token. E... Se lascou. Por quê? Porque não tem a grana mais. Se você quiser farmar os tokens, você vai precisar colocar mais grana. Se você não tiver, você nem recupera mais a grana que você colocou. O cara deu erro aqui na instalação, velho. Atualização da economia, ó. Então, eles mudaram aqui aí. Algumas coisas nos portais de prestígio. Que é onde você precisa ter recursos pra você farmar o token, tá? É onde você farma. O token é nos portais de prestígio. Mudou também aqui no artesanato da ampulheta. Eu não vou ler tudo isso aqui. Porque a intenção não é nem dizer o que que mudou especificamente. É falar que o jogo tá em processo de mudança. É onde eu quero que você pegue a chave, tá? Até porque eu nem avancei tanto pra falar sobre essas paradas aqui. Mas depois eu faço um vídeo melhor explicando mais sobre essas mudanças aqui, né? No momento, eu quero que você entenda que o jogo tá em processo de mudança. Essa é a chave que eu quero que você pegue. Se o jogo tá em processo de mudança, como que você vai meter grana agora investindo pesado numa coisa que você não sabe nem como é que ela vai ficar, velho? Vou mudar o servidor pra São Paulo pra ver se eu consigo entrar naquela parada lá. Porque eu acho que eu ainda tô no tutorial. Por isso que ele não tá deixando eu usar aqui o servidor de Nova York. Então, como que você vai colocar grana pesada? Se você tiver, não. Não, eu tenho grana aqui. Eu posso torrar dinheiro que não faz falta pra mim. Aí é outra história, bebê. Aí é outra história, caramelo. Aí é outra história, seu linguiço. Se você tiver grana pra torrar, aí, bebê, as coisas mudam, né? O quadro muda de figura. Agora, se você é ali na luta, querendo multiplicar o que você tem, mas sem se arriscar muito, aí você pegar o que você tem pra colocar num jogo que ainda tá em processo de construção, que vai estar mudando toda hora, né? Toda hora ele vai estar se readaptando. Aí é complicado. Qual é o ideal pra você não se lascar nesse fomo todo aí? Você senta, relaxa, espera ver o que vai acontecer, quais são as mudanças, espera estabilizar o negócio. Ah, cara, agora sim, é isso aqui que o jogo quer. É dessa maneira que o jogo tá agindo. São esses os recursos que eu preciso pra conseguir farmar direito. E agora não vai ter uma mudança tão cedo. Vai mudar, mas não tão rapidamente como tá sendo agora. Ah, então beleza, agora sim, eu posso investir, porque eu sei como e onde eu devo investir. Se você não fizer essa análise, cara, se você... Qual é o maior problema? O maior problema, cara... Deixa eu maximizar isso aqui. Então, cara, o ideal é você esperar ver como que vai ficar as coisas. Qual que é o problema? É você tentar acompanhar a galera que já tá na correria aí há mais de um ano, cara. Não tem condições. Não tem condições você tentar acompanhar a galera que tá há mais de um ano. Essa galera que tá há mais de um ano jogando o jogo, a galera já vem lucrando com venda de NFT. E agora que lançou o token, a galera lucrou ainda mais. Então a galera já tem uma bagagem pra todas as mudanças que o jogo fizer agora, eles conseguem bancar, velho. Então eles bancam com o que eles ganharam com o próprio jogo. Eles conseguem bancar e eles vão só avançando. Aí você quer entrar agora, sem entender o jogo, sem compreender como que funciona o jogo, aí você quer entrar pra acompanhar essa galera, a probabilidade de você sair perdendo é muito grande. Porque você colocou grana ontem e o jogo nerfou. O jogo aumentou os recursos, as exigências pra você conseguir farmar os tokens. Então a grana que você colocou ontem já não tá mais nem valendo. Porque você vai precisar colocar mais grana, você vai precisar colocar mais recursos pra você entrar no portal e farmar o token. Então não tenta acompanhar a galera que já tá aí há mais de um ano jogando o jogo, farmando. Não tenta acompanhar isso que você não vai conseguir, velho. A não ser que você seja aí o calabres, o pica das galáxias, que aí você, não, cara, eu vou conseguir porque eu sou diferentão. Aí, beleza, então vai que é tua, Tafarel. Mas, enquanto isso, velho, vai entendendo o jogo, vai jogando free, porque o investimento dele é alto. E tenta escalar. Dá pra escalar? Eu consigo escalar? Eu consigo jogar a free aqui por um período de tempo e ver se eu consigo farmar alguma coisa, se eu consigo dropar... Farmar token é sem chance, né? Se eu consigo dropar alguma coisa legal pra eu vender e fazer uma grana e aí dar uma escalada. Não. Como que eu consigo avançar fazendo baixo investimento? O mínimo de investimento que eu consigo fazer pra conseguir farmar tokens e ter lucro, né? Não farmar token ali de forma aleatória, mas farmar tendo lucro e com chance de dropar NFT. Então estuda isso, cara. O mínimo que você precisa fazer pra farmar token e ficar no lucro... Por exemplo, vamos supor... É uma suposição, tá? Eu vou colocar 20 dólares, por exemplo. Se eu colocar 20 dólares no jogo, eu consigo farmar token, dropar NFT e sair no lucro? Qual seria o lucro? Se eu coloquei 20, fiz 30, tô no lucro, tá? Aqui é um exemplo, uma suposição. Coloquei 50 dólares. Com esses 50 dólares, eu consigo farmar os tokens, dropar NFT, vender, fazer tudo que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro aqui. E nos 50, eu consigo sair com 70, 80 dólares? Tô no lucro. Agora eu coloquei 30 dólares. Aí não deu pra fazer isso. Tá dando erro direto, cara. Eu acho que eu preciso atualizar mais alguma coisa. E é o seguinte, galera. Olha só, eu tô com um problema aqui no meu jogo. Esse portal aqui eu tenho que entrar pra eu conseguir terminar o meu tutorial. Mas tem coisas que só acontecem comigo. É... É incrível. É lindo. É maravilhindo. O que que acontece? Eu vou ter que reinstalar o jogo porque tá dando um problema de instalação. Quando eu tento entrar aqui nesse portal, aparece uma mensagem dizendo que houve um problema na instalação. Me pede pra eu verificar, não sei o que, não sei o que. Não tem como verificar. Tem que reinstalar o jogo. É lindo. Então, eu vou matar esses bichos aqui enquanto eu termino esse vídeo aqui, tá? Então, como eu vim falando. Aí você colocou a grana. O jogo nerfou. Aumentou exigências pra você farmar o token. Aí o cara que tá jogando o jogo aí há um ano e meio atrás, um ano atrás. O cara já tá avançado, tá lá farmando um token de boa. E jogando na sua cara que tá farmando 5 mil reais por dia, 3 mil reais por dia. Farmando 100 dólares por hora, farmando 50 dólares por hora. Seja lá o que for. Aí você fica chupando o dedo. Querendo ganhar a mesma coisa. E aí você pode se ferrar, você pode se lascar porque você vai querer investir pra acompanhar o cara. Pra beber água limpa também, né? No caso, aí eu tenho que beber água limpa. Aí você vai beber água limpa e tá, taca grana. O jogo nerf muda algumas coisas. E você fica como? Prejuízo. Você não vai conseguir farmar nada. Aí peguei umas paradinhas aqui. Você não vai conseguir farmar nada. E pra você farmar, você vai ter que colocar mais grana. Aí você, ah, beleza. Beleza, eu quero beber água limpa. Vou colocar mais grana. Aí você vai, coloca mais grana. O que que acontece? Eita, friula. Olha aí como tá bugado. Aí o que que acontece? Você vai colocar mais grana. O jogo vai lá, atualiza de novo. Muda mais algumas coisas. Aumenta mais recursos. E você se ferra de novo. Então você se ferrou pela segunda vez atrás de beber água limpa. Por quê? Porque você perdeu o time. Você quer... Quer não se ferrar com o projeto de Snipe aqui? Aceita perder. Ou aceita perder o quê? Você tá falando que eu não tenho que colocar grana porque eu corro risco de perder? Porque o jogo vai nerfar, vai fazer não sei o quê? Aceita perder. Aceita perder o quê? Aceita que você perdeu o time. Por exemplo, no Voxitatis, cara. A galera perde dinheiro porque não aceita perder. Aceitar perder, muitas das vezes vai fazer com que você ganhe. Por quê? Porque como você aceita a derrota, você evita de perder tempo e evita de perder dinheiro. Por quê? Por exemplo, no Voxitatis você ganha dinheiro por cada vitória que você tem. Aí o cara vai e joga. Você tem 3 minutos e 20 minutos pra você quitar da partida. Pra você não levar nenhuma punição. Não levar time out. Aí o cara viu que perdeu a partida. Viu que não dá pra ganhar do outro time. Já a partida já tá com 5 minutos, 6 minutos. E o cara tentando jogar, arrasta a partida até 10, 11, 12, 15 minutos. Aí perde com 15 minutos. O que que aconteceu? Ele não aceitou a derrota com 3 minutos e 20. Ele poderia ter saído, ter ido pra outra partida e aí pegar um time mais fraco do que o dele e ele conseguir ganhar a partida, ganhou o token, ganhou o tempo. Então como ele não aceitou a derrota com 3 minutos e 20, ele esticou a partida até 15 minutos e perdeu. Então ele perdeu aí a oportunidade de jogar umas 3 partidas. Por não aceitar a derrota. Trazendo pra cá, você tem que aceitar que você perdeu o time. Que time? Você perdeu o time da entrada no jogo. Qual era o melhor momento de entrar no jogo? Melhor momento de entrar no jogo. Era o momento que ele nem token tinha. Que você conseguia ganhar as paradas de você farmar o token gratuitamente. Você ganhava um space, você ganhava um order, não sei o que lá. Que você consegue recarregar as ampulhetas. O space você consegue craftar as ampulhetas. Assim eu entendi. Então você ganhava isso gratuitamente jogando o jogo na versão pré-token. Aí beleza, você não jogou. Não, eu não joguei. Não tinha token, não sei o que. A única forma de ganhar era vender na NFT. Então eu não queria. Eu não gosto desse tipo de mecânica. Eu só queria que tivesse token. Então por isso eu não joguei. Então aceita que você perdeu o time. Pra quê? Pra agora você não querer recuperar o tempo perdido. Injetando a grana pesada no projeto que está em processo de transformação. Ele está mudando toda hora. Até porque ele está se adaptando ao novo formato. Que até pro projeto é tudo novo também. Porque ele não tinha token e agora tem. E está chegando novos players toda hora. Então até pro projeto é tudo novo. Então você vai colocar a grana agora. Pra tentar recuperar o timing que você perdeu antes. E você faz o que? Se lasca. Então pra você não se lascar. Aceita que você perdeu o timing. E agora? O que que eu faço pra recuperar o timing? Primeiro o timing que você... Tempo você não recupera nunca, tá? Por isso que eu digo. É melhor eu perder dinheiro do que eu perder tempo. Porque tempo não dá pra recuperar. O que que dá pra você fazer? Você começar no seu tempo. Qual é o meu tempo? Agora eu sou o noob. Eu sou iniciante. Eu no meu caso até reinstalar o jogo. Eu vou ter que reinstalar. Porque deu bug aí. Eu não consigo nem completar o tutorial. Porque está bugado. Então eu só vou conseguir fazer alguma coisa. Se eu conseguir reinstalar o jogo. E se der certo essa reinstalação. Pra eu concluir o tutorial. E partir pro game. Propriamente dito. Porque agora do jeito que está aqui. Não dá pra eu fazer mais nada. Então aceitando que perdi o timing. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar no meu timing. E não no timing da galera que está farmando aí. Cinco mil por dia. Aí é com cada um né. Está farmando. Está farmando a grana legal. Cem dólares. Cem dólares por dia já é uma grana muito boa cara. Dá três mil dólares no mês. É grana pra caraca. Quinze mil contos. Dá pra farmar com esse jogo? Não sei. Tem uma galera dizendo aí que dá né. Então se eles estão dizendo. Quem sou eu pra dizer que não dá né. Que estou chegando agora no noob. Até reinstalar o jogo. Eu tenho que reinstalar. Então aceita que perdeu o timing. Não tenta entrar no timing dos outros. Porque não vai dar certo. Se você tentar entrar no timing dos outros. Você vai se lascar. Porque o jogo está mudando. Está fazendo transformações. E você precisa entender. Onde que vai parar. Onde que vai se estabilizar. Pra você entrar da melhor forma possível. Porque se você. Entrar pesado agora. A chance de você. Se ferrar. É muito grande. Beleza? Então é isso galera. Eu vou parar o vídeo por aqui. A mensagem que eu tinha pra trazer pra você é essa. As formas de você não se lascar. Ah. Outra forma cara. Antes de cerrar o vídeo. Outra forma. Criadores de conteúdo. Assim como eu. E vários outros que tem aí. Você precisa entender qual é a intenção deles. Porque as vezes o cara está passando a cal pra você. E a única coisa que ele quer. É continuar farmando bem. Continuar lucrando bem. E ele quer que você invista grana pesada. Pra retardar. O derretimento do token. Pra que? Pra ele continuar farmando com o token. Na lua. E ele farmar. Muita grana. Com o token. Lá em alta. Então o cara vai estar passando a cal pra você investir. Invista cara. A hora de entrar agora. Tem que entrar pesado agora. Não sei o que. Se você esperar pode ficar mais caro. Ou se você esperar pode ficar pior. Aí. Ele quer. As vezes o cara quer incentivar você. A entrar aqui. Sem você nem entender. Como que funciona o jogo. E a intenção do cara. As vezes é farmar. Com o token em alta. Aí. Mas se não entrar ninguém. O token tem. A tendência dele é. Perder valor. Porque não vai ter gente. Injetando liquidez. Não vai ter gente. Entrando no projeto. E a galera que está farmando. Vai estar sacando. E quando tem mais saque. Do que entrada. A tendência é o token diminuir o preço. Então as vezes a intenção do cara. É que você entre. Para ele continuar farmando bem. As vezes a intenção do cara. É. Realmente lhe ajudar. Fazer você entender. Como que funciona o projeto. As vezes a intenção do cara. É fazer com que você tenha mais segurança. Para entrar nos projetos. Então. Entenda. Qual a intenção de cada criador de conteúdo. Para que. Para você não cair em cal. Torta. Para você não cair em cal. Errada. Tá. Então. Essa é a outra. Outra forma de você não se lascar. Com projetos desse tipo aqui. O que eu penso sobre o projeto. Para mim o projeto é muito bom. Para mim o projeto. É um projeto que tende a ser muito lucrativo mesmo. Mas para isso. Você precisa entender. Como que funciona. E você precisa entender. Tudo que é necessário. Para você realmente farmar bem. Farmar com segurança. E farmar tendo lucros verdadeiros. Beleza galera. Então o projeto para mim. É um projeto muito bom. Com tendência de crescimento. Vamos ver até onde vai. Então. A maneira como eu vou. Eu vou jogando free. Por enquanto. Eu vou tentar escalar. Estou free. Beleza. Vamos ver o que dá para ganhar free. Ah. Não dá para ganhar muita coisa. Vou. Para o investimento mínimo. Para que? Para eu ir no meu time. Não no time dos outros. Então vou com o investimento mínimo. O mínimo que eu preciso. Para conseguir lucrar. Ah. O mínimo é. Comprar uma polheta. É. Não sei o que. É. Não sei o que. Não sei o que. Então eu preciso entender o jogo primeiro. Para não ser. Uma maria vai com as outras. Não ir pela manada. Né. Ir pelo efeito manada. Pelo efeito fomo. Aí vou tentar o investimento mínimo. Ah. O investimento mínimo. Dá para sair com lucro. Mas muito pouco. Aí vou para o investimento médio. Ah. No investimento médio. Já dá para fazer uma grana legal. Aí vou pensar no reinvestimento. No investimento mais pesado. Escalando os níveis de ganho dentro do jogo. Maneiras de como não se lascar dentro desse projeto aqui. Maneiras de como não se lascar com o Big Fomo. Beleza galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha. Corta. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. E agora eu vou tentar reinstalar o jogo. Para ver se eu consigo continuar. Né.